E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que temos confirmados aí 10 itens grátis limiteds pra hoje, dia 14 de julho, tá bom, pessoal? Por enquanto, são 10. Se sair mais algum, eu vou estar tentando avisar vocês, normalmente, lá na aba Comunidade, beleza? Então, bora lá, pessoal. Esse bichinho de ombro aqui, gente, ele tá previsto pra estar saindo 1h30 da tarde, horário de Brasília, tá? Por volta, pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Era pra ter saído ontem, porém, o link não saiu da moderação do Roblox, tá? E o link que ele vai estar postando, gente, aqui, ó, em UGC, anúncio sementes no Discord dele, beleza? Aí, ele colocou aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, por volta, né, de 1h30 da tarde, horário de Brasília, quando abrir, né, a moderação do Roblox de novo. Então, vou estar deixando pra vocês, gente, o link do Twitter e do Discord do criador, tá? Porque ainda não tem o link do item. E ele vai estar soltando aqui no Discord com pouco estoque. Não se sabe quanto estoque ainda, mas se sabe que é pouco, tá, pessoal? Esse colar de estrela aqui, gente, ele vai estar saindo a qualquer momento, tá? A criadora tinha colocado um horário aqui, porém, galera, ela colocou aqui no Discord, ó, que vai ser a qualquer momento, tá? Devido aos botes e tal. Então, fiquem atentos. Esse é um possível link do item, não está confirmado. Eu vou estar deixando pra vocês as redes sociais da criadora, tudo na descrição do vídeo, assim como o possível link do item também, ok? Esse chifre aqui, ele está confirmado pra estar saindo 3 horas da tarde do horário de Brasília com 400 estoque, tá, pessoal? Então, seria hoje, ó, 3 horas da tarde do horário de Brasília com 400 estoques. Esse é um possível link também não confirmado. Fiquem atentos aí às redes da criadora que eu vou estar deixando na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Esse óculos está previsto pra estar saindo entre 5 horas e 6 horas da tarde do horário de Brasília a qualquer momento, tá, galera? Esse aqui é um possível link do item, eu vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo. E aí, galera, os estoques dependem aqui de quantos likes esse post tiver. Então, quem tem Twitter, vem aqui e dá aquele like, tá, pra estar aí conseguindo mais estoques. Por enquanto, pessoal, está com 1.298, então vamos subir esses estoques aí, ok? E ele colocou aqui, né, que seria entre 5 horas da tarde e 6 horas da tarde do horário de Brasília. Não se tem aí um horário específico, né? Eles vão jogar Fortnite primeiro em live, tá, gente? Então, ele vai estar soltando lá na Twitch. Vou estar deixando pra vocês tudo na descrição do vídeo. Então, ó, entre 5 horas e 6 horas da tarde do horário de Brasília. Essa máscara aqui, gente, ela vai estar saindo entre 5 horas da tarde do horário de Brasília e 8 horas da noite do horário de Brasília. A qualquer momento, então, não se tem um horário, tá? A Sininho colocou aqui, ó. Então, seria entre 5 horas da tarde do horário de Brasília e 8 horas da noite do horário de Brasília, sem uma hora específica. Ela vai estar avisando minutos antes aqui no Discord dela. Ela vai estar deixando pra vocês, né, as redes dela, mas é só aqui no Discord que ela vai estar soltando o item, tá, gente? Então, fiquem atentos aí com 3 mil de estoque. Então, entre 5 horas da tarde do horário de Brasília e 8 horas da noite do horário de Brasília, a qualquer momento, tá? Esse item aqui vai se tornar o Limited gratuito com 3 mil de estoque, pessoal. Não se tem link ainda e ela vai estar avisando minutos antes, ok? Esse gorro tá programado pra estar saindo 7 horas da noite do horário de Brasília com 1.250 estoques, tá, pessoal? Então, ó, 7 horas da noite do horário de Brasília com 1.250 estoques. É um link confirmado. Tá deixando pra vocês tudo na descrição do vídeo. Essa cabeça de cabra aqui, ela vai estar saindo entre 8 horas e 9 horas da noite do horário de Brasília com 2 mil de estoque. Esse não é um link confirmado, é um possível link, mas provavelmente mude porque a criadora, normalmente, ela muda os links dela, tá, galera? Então, ela colocou aqui, ó, que seria, né, hoje. É com 2 mil de estoque, então, por volta das 8 e 9 horas da noite do horário de Brasília, né? E ela vai estar soltando o link real aqui no Twitter dela e também no Discord. Gente, já entrem no Discord porque ela gosta de soltar alguns itens, assim, só pro pessoal do Discord também, tá? Então, fiquem atentos aí. Então, entre 8 horas da noite e 9 horas da noite a qualquer momento, tá? Essa coroa aqui, gente, tem aqui, ó, 3 possíveis links dela. Vai estar saindo a qualquer momento. Não se tem aí um horário específico e nem o link real, tá? O criador, gente, colocou aqui que seria grátis, tá? E eu vou estar deixando pra vocês o Twitter e o Discord dele, gente. Normalmente, ele solta o link lá no Discord dele. Fiquem atentos aí. Eu vou estar deixando pra vocês tudo na descrição do vídeo, assim como os 3 possíveis links também, ok? E hoje, gente, teremos também 2 itens grátis limitados da Debsinha, tá? Conforme ela prometeu aí, ó, essa máscara aqui e esse cabelo, tá, gente? A máscara aí com 5 mil de estoque e o cabelo com 10 mil de estoques, tá? Conforme ela pediu aqui quando batesse os 16 mil seguidores. Ela bateu aqui, ó, os 16 mil seguidores, tá, galera? Tá aqui, ó, quase batendo 17 mil. E aí, pessoal, ela vai estar soltando a qualquer momento também. Não se tem um horário ainda. Eu vou estar deixando pra vocês o Twitter e o Discord dela na descrição do vídeo pra vocês ficarem atentos porque ainda não se tem um horário, tá? E nem os links do item, beleza, gente? E como vocês vão pegar, gente? Por exemplo, esse daqui, né, que tem um horário certinho. Então, gente, 7 horas da noite, né? Um pouquinho antes aí das 7. Já coloca aí, tipo, 6h58, 6h59. Vocês vão estar logando na conta de vocês pelo site, tá? www.roblox.com. Não é pelo aplicativo, é pelo site. Vocês vão estar entrando na conta de vocês. Vão pegar o link que eu vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo e vão colocar lá e vão atualizar. Na hora que aparecer aqui o botão verde, vocês clicam muito rápido pra pegar, tá, gente? Pra comprar grátis, tá bom? Lembrando que ele tem, né, o limite aí de estoque e assim que acaba, acaba o item também. Porém, gente, temos aí vários itens, né? Então tá saindo item todos os dias, tá, galera? Então quem gosta de usar extensão, usa aí. E é isso, pessoal. É basicamente assim que pega, tá? Então você tem que atualizar a página. No celular, no meu pelo menos, eu tenho que ficar puxando pra baixo a página, né? Pra tá atualizando, beleza, gente? Então é assim que pega. E os itens que não tem link ainda, fiquem atentos às redes sociais dos criadores, né? Que aí eles vão estar lançando o link aí minutos antes e tal. E vocês cliquem lá pra tá pegando, né? E atualiza a página, gente. Pra vocês saberem, né, que já saiu o item e já limitou. Vai tá aparecendo aqui, ó, um selo, né, de Limited U. Tá aí um negócio escrito sim aqui e tal, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, até a ajuda de vocês. Boa sorte a todos e até a próxima. Tchau, tchau.